E aí pessoal, obrazinha aí do telhado, faz um tempo que eu não faço um videozinho daqui Vou estar filmando aí uma boa parte do telhado, pra vocês terem ideia de como está ficando Hoje não deu pra mexer no telhado, choveu muito ontem aqui, essa telha escorrega igual sabão Então, infelizmente hoje a gente não conseguiu mexer Mas vou estar filmando aí pra vocês, pra vocês terem ideia de como está ficando Como é feito, vou estar falando algumas coisas aí também sobre o telhado Vem comigo aí Esse aqui é um telhado de oito águas Quando a gente fala em água, a gente está falando em queda Essas, está vendo aqui, tem uma, duas, três quedas Essas duas partes aqui, é tipo um chalézinho É a parte do rumo, onde vai ter uma, uma empena Empena que a gente costuma dizer, né É, quando não tem a queda do telhado É uma parte como se faz, empena se usa muito o telhado de duas águas Ou nesse caso aqui Está filmando a parte aqui da, parte da, ficou pra parte dos fundos Aí ó Essa aqui é a parte pra área gourmet Tem a parte aqui da Parte da área gourmet e a parte de um quarto aqui dos fundos Aqui, se vocês olharem, só aqui tem três águas E tem essa aqui da lateral, que é a parte maior Aí a visão por cima aí do telhado Essa parte ali, tudo vai ser feito corte ainda A parte de cunheira, a parte de calha Aqui também, ó Parte do vincão É isso aí pessoal Mais um pouco aí do nosso trabalho aí É, já lembrando a vocês Não esquece aí da nossa meta de 10 mil Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá.